A palavra ética, a palavra etos, na Grécia, significava o lugar onde o animal se recolhe e se sente seguro. Esse lugar, os filósofos gregos estão seguindo lá dentro da gente. Um lugar onde a gente se recolhe, dentro da gente se sente tranquilo, se sente seguro. A gente não fala, quero já, eu te dormi com a consciência, tá frio? A gente foi dormir nesse lugar. Agora, adianta você ir dormir nesse lugar bem sossegadinho e o mundo se estourando? A palavra ética, a palavra etos, na Grécia, significava o lugar onde o animal se recolhe e se sente seguro. Esse lugar, os filósofos gregos estão seguindo lá dentro da gente. Um lugar onde a gente se recolhe, dentro da gente se sente tranquilo, se sente seguro. A gente não fala, quero já, eu te dormi com a consciência, tranquilo? A gente foi dormir nesse lugar. Adianta você ir dormir nesse lugar bem sossegadinho e o mundo se estourando? Não. Então, tem uma outra coisa em relação a etos, que não é só esse lugar onde eu me recolho e me sinto seguro e me sinto tranquilo. Etos também significava a musculatura do joelho do cavalo, que precisa ser exercitada no cavalo, se fortalecer e poder galopar. A nossa consciência também tem uma musculatura, que é o nosso caráter, que também precisa ser exercitada para ser fortalecida. É a musculatura da nossa consciência. Então, ética é um mergulho na minha consciência, eu vou lá nesse lugar onde eu me sinto tranquilo, seguro, de onde eu retiro uma contribuição efetiva para o bem comum. Então, ética não é o que eu acho, não é só um diálogo com a minha consciência, o que eu penso, o que eu sinto, mas dessa coisa toda, o que é que eu retiro como uma contribuição com foco no bem comum? Isso é ser ética. Então, quando a gente está falando de sabedoria, nós estamos falando disso, de reunir tudo o que eu sei e tudo o que eu acredito naquilo que eu faço, buscando o meu nível de excelência lá dentro e oferecendo ao mundo o que eu tenho de melhor no momento presente. Não é daqui a pouco, não é depois que eu me informar, não é agora. Então, vamos lá.